falando sobre a questão do tratamento. Então, no tratamento, a doença já veio. Quando a pessoa está manifestando sintomas, ele já está no mínimo em uma fase 2, e pode estar na fase 2A ou 2B, e já com o pezinho na fase 3. Não adianta a gente dar uma dose pequena, porque nós temos que admitir que aquele organismo já foi submetido a uma carga viral suficiente para abalar aquela resistência imunitária do organismo, e a doença vem com força total. Então, nesses casos, eu dou o dobro da dose, que é o mesmo protocolo que o doutor Natálio Redondo, na República Dominicana, está recomendando. Então, você dá 0,4 miligramas por quilo de peso, que seria, então, vamos supor, se aquela pessoa de 55 quilos para prevenção toma dois comprimidos, ela vai tomar quatro. Se ela toma para dois dias, ela vai tomar por quatro dias consecutivos. Então, só para tudo. Dobra a dose e dobra o tempo de tratamento também. Exatamente. E, nesses casos, se o quadro for muito grave, houver condição, eu não gosto de azitromicina para aqui. Para atuar junto com a ivernectina, não funciona bem. O melhor é a doxaciclina. Que é o que... Até porque a gente sabe que ela tem um efeito antifamatório interessante. Exatamente. Então, se for para associar com algum antibiótico, tem que ser a doxaciclina, 100 miligramas, duas vezes ao dia. Juntamente com, também com um potente, vamos dizer, parte dessa terapia imunitária, que é o zinco. O zinco é fundamental como antiviral. Exato. A gente é ionóforo para facilitar a... ... Obrigado.